Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Receitas da Paula. E hoje nós vamos fazer uma carne de panela super fácil de fazer. É um coringa, se usa no seu dia a dia. Eu não sabia antes fazer carne assim. E eu aprendi há um tempo atrás com o meu cunhado, o Targ. Nossa, ele faz cada carne maravilhosa, gente. E aí eu fui vendo como ele fazia e eu disse, ué, sem água? Simples assim e não queima. E após eu começar a fazer o meu curso, eu fui aprendendo que dá sim para fazer carne de panela sem água. Quer aprender? Então vem aqui e se inscreve melhormente aqui no canal. Aperta o sininho, dá um joinha e vamos lá para essa receita que é super rápida, fácil e gostosa, gente. Vamos agora para os ingredientes dessa receita. Aqui eu tenho um quilo de assém. Você pode usar o assém, o miolo de assém, uma paleta. A carne da sua preferência é o que você tem aí na sua geladeira. Aqui tem um quilo, cortado em cubos, né? Cubos não muito pequenos, cubos de tamanho médio. Você pega o seu açougueiro e corta lá que você fala assim, é carne para panela. Carne de panela, né, gente? Um tomate meio aqui, tem um tomate grande e um tomate pequenininho. Cortado em cubos, cubos grosseriamente, não precisa ser cubinhos, miudinhos, não. Aqui eu tenho duas cebolas cortadas em rodelas, do cebola do Andes. Se for cebola pequena, pode ser umas três cebolas, que a cebola vai soltar bastante líquido e vai fazer o caldinho nessa, na nossa panela. Do agente de alho, opcional, tá, gente? Eu amo muito alho, então, uma colher de sobremesa de sal, uma colher de sobremesa de colorau. Aqui eu tenho cebolinha picada, pimenta do reino e meia colherzinha de pápria, que eu vou colocar aqui, para dar um picantezinho nessa carne. Vamos ao preparo? Você vai colocar numa panela de pressão. Aqui eu tenho uma panela de 4,5 litros, o que vai dar para esse quilo de carne tranquila? Aqui eu tenho umas três colheres de milho e azeite, vou colocar equivalente a umas três colheres. Vou vir com a minha cebola, ó, gente. Vou forrar esse fundo dessa panela. Aí eu venho com o meu tomate. Rebe um pouquinho de sal, né? Um chicote. Um pouquinho de colorau. Aí eu vou vir aqui com a nossa carne. Ó, o carinho da bicicleta. Ó, você comece? Nosso alho. Nosso foguinho. O restante do sal, gente. Sal é gosto. Quando você tirar a pressão, você vê como é que está de sal. Se precisar, você coloca mais um pouco. Caso não. Nosso foguinho. Meia colherzinha de café de páprica, picante. Uma filetinha molida. A doce também, né? O restante do azeite. Pronto. Você vai colocar aqui. Fechar essa panela de pressão. Deixar no fogo. Quando ela começar a apitar, você vai contar 30 minutos. Se você quiser a carne macia, o ponto de corte. E 35 minutos, se você quiser fazer ela o ponto de desfiar. Então, até daqui a pouco. Pessoal, depois de 30 minutos na pressão, quando ela começar a ferver, você coloca no fogo baixo e deixa lá 30 minutinhos. Já está quente, mas já saiu todo o vaporzinho. Olha que coisa mais linda esta carne, gente. Vocês viram quando abre. Olha. E a gente não colocou nada de água, lembra? E olha o tanto de líquido que tem dentro dela. Olha. É muito prática essa receita. Agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou o ponto dela. Como eu já falei, se você quiser o ponto de desfiar, é só deixar 35 minutos. Agora vamos experimentar. Vou colocar aqui na vaselinha, que é mais bonitinho, né? Olha aqui. Gente, prático. Você coloca a carne no fogo, vai fazendo o arroz, terminando de temperar o seu feijão. Vou colocar. Eita, essa vaselinha foi pequena, mas tudo bem. Só para mostrar para vocês. Olha. Lindo, 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 lindo. Olha o tanto de caldo que formou se a gente ter colocado nada de água. Deixa eu colocar aqui um. Um cheirinho verde para ficar bonito. Olha que lindo, gente. Essa receita. Esse é o nosso prato pronto. Olha. Não, tira assim, não é lindo. Não, tira assim, não é lindo a carne dessa na mesa. Espero que vocês estejam gostando dessas nossas receitas com carne. Eu vou colocar... O pessoal fala carne de segunda, né? Não é mais de segunda. Carne, saber fazer ela, temperar bem e o ponto certo. Porque aqui... Vamos ver como é que ficou? Ó. Vou cortar o outro só para vocês verem. Para a câmera chegar bem pertinho para vocês verem. Ó. Ó o corte. Tá vendo? Facinho. Aqui está um ponto. Eu gosto desse ponto, assim. Agora, se você quiser fazer ele... Esfiadinho para comer com pão... Aqui até dá para fazer esfiar também, ó, gente. Está muito bom. Agora, vamos ver o sal. Sou suspeita. Que cheio está bom demais. Para mim, está ótimo o sal. Se vocês quiserem com mais um pouquinho de sal, vocês colocam. Deixa eu ferver só um pouquinho e está bom. Gente do céu. Isso aqui com um arrozinho. Um pãozinho. Hum, tudo de bom. Espero que goste da receita. Tem mais receitas saindo aqui, ó. Os produtos que eu usei vai estar aqui na descrição do canal. Me sigam lá no Instagram. E, ó, um beijo para vocês. E vamos apreciar a nossa carninha de panela, né? Hum, está bom demais. Tudo de bom.